e aí pessoal quase pronto eu vou usar essa parte de fogão aqui como um como brilha né falta fazer os cortes aqui eu tô pensando eu tô tendo dificuldade para fazer esse furo aqui ó fazer esse furo aqui vai passar passar o cano de 20 milímetros então eu acho que eu não vou usar isso aqui não vou usar tá vendo marquei mas tem que ter uma broca específica para esse aqui eu não tenho aí revirando as minhas sucatas novamente olha que eu achei o disco de corte de maquita usado velho o furo é perfeito olha só sei que é o tubo que eu vou usar o tubo gaseificador né ó perfeita mesmo a bitola quer dizer não trabalha menos para mim então fiz o corte dia cortei ele aí vou usar aqui ó né ele já vai servir de apoio para panela acho que não vai precisar nem usar a grelha olha só vou usar os dois assim né já tem o furo do tubo gaseificador então agora providenciar para levar para soldar né que eu não tenho máquina de solda eu vou levar na serralheria agora mandar fechar todinho e é isso aí o tubo gaseificador é aquele que eu já mostrei no bico né é uma entrada do gás no fogão a gás aqui a peça de dentro fiz os cortes na cabeça vou usar uma molinha para ele poder ficar sempre na frente aqui para não ter acesso de diesel aqui no bico né da molinha ele vai ficar sempre encostado aqui no no bico eu tenho as opções aqui de bico aqui é do maçarico velho só que ele é metal não tô em dúvida o serralheiro solda metal em ferro posso usar esse daqui ó também é um bico e aqui é ferro né que dá para soldar tranquilo e posso usar esse que eu fiz também fiz com a própria lata do metal aqui uma coisa também que eu tava pensando que vai dar trabalho é os cortes daqui do esses cortes aqui então eu tenho essa tela aqui ó eu não sei se isso aqui daria certo eu tô com medo de abrir o metal aqui e perder todo esse trabalho que eu já tenho aqui ó porque os furinhos são pequenos mas são muitos furinhos eu tô achando que vai vazar gás muito rápido aqui então vou deixar essa ideia para a próxima eu vou continuar no tradicional mesmo que todo mundo já fez já testou né então é isso ó disco de maqueta assim não dá trabalho para fazer o furo se você for usar um plano desse plano aqui que eu tô usando essa dessa bitola aqui né perfeito aqui tem vários beleza essa peça aqui eu vou descartar então agora tá fácil só levar tudo na serraileria mandar soldar e vou comprar a serrinha alguma dúzia de serrinha de orígis daquelas de fazer jóia né ela bem fininha tem uma fininha tem um pouquinho mais grossa mas é mais fina que a cegueta né eu vou fazer nela sei que eu vou gastar várias aqui vai arrebentar mais do que tudo mas vai ficar uma grelha bem fininha eu acho que vai ficar bom eu acho que até o final de semana eu já posto fogãozinho funcionando aqui beleza eu ia postar tudo junto mas eu não gosto de postar logo então tá gente até o próximo vídeo lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo né vamos ver se vai dar certo